Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre o título Jejum Intermitente. Cuidado! Antes de começarmos esse vídeo, eu quero convidar você que não me segue ainda no Instagram. Lá no Instagram a gente faz algumas publicações diferentes do que aqui no YouTube, algumas coisas mais no meu dia a dia, alguns posts, alguns detalhes sobre a parte cirúrgica também. Se você quiser me seguir lá, é dr.fernandolemos. E no Facebook, através da página Planeta Intestino. E para finalizar, você que está chegando agora, que não faz parte do nosso time do Planeta Intestino aqui no YouTube, clica-se onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito, ok? E se quiser, para nos auxiliar aqui no canal, curta. Dê um like, que isso aqui é importante para nós continuarmos produzindo conteúdo de qualidade e com comprovação científica. Muito se fala em Jejum Intermitente. Se você clicar aí no YouTube ou no Google e colocar Jejum Intermitente, vai ter, olha, centenas, para não falar milhares, de médicos endocrinologistas, médicos clínicos gerais, nutricionistas, nutrólogos, enfermeiras, pessoal da área da saúde, biomédicos, falando sobre Jejum Intermitente. Eu não estou aqui para trazer protocolos de como você faz Jejum Intermitente. Isso é que tem nas redes sociais de forma muito farta. Se vocês quiserem que eu faça alguma orientação sobre isso, me peçam nos comentários aqui, no Instagram, no Facebook, que eu posso fazer. Mas o objetivo do vídeo não é isso, tá? Talvez, por causa do título Jejum Intermitente, cuidado, talvez você vai começar a assistir ouvindo pensando, o doutor Fernando Lemos vai falar muito mal do Jejum Intermitente. Você está completamente enganado. Na verdade, o que é o Jejum Intermitente? Se tiver por acaso algumas pessoas que estão aqui assistindo e não sabem o que é o Jejum Intermitente. Jejum Intermitente é uma privação do alimento durante um tempo pré-determinado. Você fica sem comer oito horas, dez horas, as pessoas que já estão num protocolo um pouco mais avançado, doze, dezesseis, dezoito, vinte e até vinte e quatro horas sem comer, sem ingerir alimento. E muitos estão pensando que esse Jejum Intermitente, ele é feito apenas para emagrecer. Muita gente está entendendo o Jejum Intermitente como mais uma dieta da modinha. E eu sempre digo, todas essas dietas da moda, que eu já escuto isso há mais do que trinta anos, nenhuma dessas dietas funciona. Por isso que diz dieta da moda. Aparece, logo desaparece. Você já deve ter ouvido falar dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do alfabeto, começa com A, termina no Z. É tudo dieta da moda. A pessoa até perde algum peso, depois engorda completamente, tudo de novo e até mais. E de forma totalmente errônea para o seu organismo cumpre os protocolos dessas dietas que são inventadas muitas vezes por pessoas leigas e as pessoas vão atrás. Então o Jejum Intermitente, ele não é uma dieta da moda. Tem muitos e muitos estudos, muitos sérios, que falam sobre o Jejum Intermitente. Vocês me perguntarem se eu faço eventualmente Jejum Intermitente. Realmente eu faço Jejum Intermitente. Como eu já falei, tem muitos protocolos para fazer para os iniciantes, para as pessoas que estão a nível mais avançado. Tem alguns que fazem uma vez por semana, outros fazem duas vezes por semana. Alguns chegam a fazer até três vezes por semana. Depende dos horários dos protocolos. Inclusive, aguenta até o final desse vídeo que eu vou dar uma grande dica, opinião minha, sobre qual é o melhor horário de você fazer o seu jejum intermitente e porquê. No finalzinho do vídeo, eu vou trazer essa informação para vocês. Na verdade, quais são alguns dos benefícios do Jejum Intermitente? Como eu já falei que eu não estou aqui para falar sobre ele e sobre os cuidados dele, para quem que eu não indico fazer Jejum Intermitente, eu vou dar apenas algumas pinceladinhas. Jejum Intermitente emagrece? Realmente, se você emagrece. Se você fizer de forma errada, aleatória, tipo dizer, vou ficar um tempo um pão sem comer e depois eu como feito louco, como diz o ditado. Você vai perder até um peso, mas você vai perder muito massa muscular, vai dar alteração completamente da sua insulina e você vai acabar tendo um ganho de peso reativo depois muito maior. Tanto que o seu jejum intermitente tem um protocolo. fica tanto tempo sem comer, depois você vai se alimentar durante 4, 6 ou até 8 horas com alimentos essenciais que você realmente necessita, que vai ser passado por uma orientação de um profissional competente nessa área em relação à tua dieta. Então, perde peso? Sim. Jejum Intermitente ajuda a diminuir LDL e colesterol, que é o colesterol ruim, diminui triglicerídeos e consequentemente colesterol total. Então, para as pessoas que têm dislipidemia, que nós sabemos que isso aí é muito prejudicial para entupimento das artérias coronárias, das artérias cerebrais, responsáveis pelos infartos pelo AVC, diminui. É importante para baixar a glicose, o açúcar no sangue? Sim, é importante. Ele baixa os níveis de insulina. Quem produz insulina é o pâncreas. E sabe-se que quando os níveis de insulina estão muito altos, é um grande fator de risco para você desenvolver a diabetes. Tanto que hoje um exame que nós pedimos muito é a insulinemia, é dosar a insulina no sangue. Antigamente você pedia a glicose. Os dias pedem-se isso, que já para você, essa pessoa tem insulina alta. Possivelmente vai, daqui a pouco, fadigar o pâncreas e produzir insulina e a pessoa vai se tornar um diabético. Então, com o jejum intermitente, baixa as taxas de insulina. E outra coisa interessante, pessoa que mantém as taxas de insulina elevada, dificilmente vai conseguir emagrecer. Às vezes tem pessoas que ficam lutando sempre com a balança porque a insulina está alta. E com o jejum intermitente você consegue baixar essa insulina e vai facilitar você a perder peso. Muitos e muitos estudos têm mostrado que o jejum intermitente ajuda na prevenção de alguns tipos de tumores. Por quê? Durante esse tempo que você fica sem se alimentar, acontece, vamos usar um termo bem popular para você entender, uma faxina celular. Acontece de forma organizada a apoptose celular, porque isso aí é uma morte programada das células. Outras acontecem, uma autofagia, uma célula destruindo, como se fosse se alimentando, matando alguma célula doente, ineficiente, que não vai ter alimento para ficar se multiplicando. E nós sabemos que o que é precursor de todos os tipos de tumores, independente do tumor, se for um tumor do intestino da minha área, ou um tumor cerebral, ou um tumor gástrico, é que começa uma celulazinha, se proliferar, se multiplicar de forma desordenada, e por causa dessa aceleração, daqui a pouco vai vir uma célula anômala, que vai ser o precursor do câncer. Então, o jejum intermitente auxilia a essa autofagia das células doentes, e a apoptose, morte programada das células também, que devem ser eliminadas, que não são sadias. O jejum intermitente, ele é cada vez mais estudado, em relação que ele é um potente antioxidante. Tanto que está comprovado que pessoas que praticam jejum intermitente, tem um retardamento no envelhecimento. Os estudos têm mostrado que o jejum intermitente auxilia as sinapses cerebrais, e com isso pode melhorar a tua memória, a tua cognição, ou seja, a tua concentração, quando você estiver fazendo algum tipo de atividade que requer muito a tua atenção. Então, você está vendo que eu estou citando inúmeros benefícios. E algo que ainda não é comprovado, já tem estudos feito isso, estamos fazendo um estudo agora com ratos que estão privados de alimentação, estão acompanhando há muitos anos, isso aqui é um estudo europeu, e observou-se que 83% desses animais em laboratório que estão fazendo jejum intermitente têm uma sobrevida mais do que aqueles que se alimentam de forma mais regular. Ou seja, os indícios estão querendo mostrar que quem faz jejum intermitente vive mais do que pessoas que se alimentam de forma muito regular. Então, teria muitos outros benefícios, eu poderia falar um pouco mais a parte química, a parte científica, mas para ficar bem a linguagem acessível é isso aí. Só que agora eu vou entrar no vídeo. Quando eu não indico fazer jejum intermitente, talvez você vai ouvir de alguns colegas que discordam do meu ponto de vista, porém, estes cuidados que eu vou passar aqui, todos têm comprovação científica e comprovação na prática. Vamos lá? Eu não indico jejum intermitente quem tem problema gravíssimo de halitose, de mau hálito, porque durante o período que você faz esse jejum, essa restrição, essa privação alimentar é produzido sim em corpos cetônicos, esses corpos cetônicos dão um ácido, dão uma forma como se fosse um ácido que vai ser produzido na sua boca e isso aí dá um odor muito intenso em algumas pessoas, para você entender como se fosse um odor daquela pessoa que bebe e está naquele período que não está bebendo, está precisando de bebida, parece um hálito de uma pessoa que tem dependência alcoólica. Então, pessoas que têm problema de halitose severa, mau hálito severo, eu não indico. Eu não indico em hipótese alguma, eu tenho muitos pacientes assim, que têm problemas de estômago, gastrite severa, úlceras, refluxo causando esofagite, úlcera duodenal. Por que eu não indico? Nessas pessoas, se você ficar muito tempo sem se alimentar, durante esse período o estômago continua produzindo ácido clorídrico, pepsina, renina, fator intrínseco, que nós sabemos que tem um pH ácido bem baixo, entre 2 e 2,5. E nós produzimos, em média, 3 litros de suco gástrico por dia. E pessoas que têm essas predisposições para ter esses problemas gástricos e digestivos, se ficar muito tempo sem se alimentar, vai agravar os sintomas da tua gastrite, da tua úlcera. Por isso que nessas pessoas, sim, nós recomendamos que se alimente de 3 em 3 horas. Só que tem algumas pessoas que não entendem, acham que de cada 3 em 3 horas tem que comer alimentações exaustivas, comerem grande quantidade, não. Comam uma fruta, dê preferência a frutas com a letra M. Olha que grande dica M. Mamão, melão, manga, melancia, maracujá, ou coma, por exemplo, uma castanha, uma noz, entendeu? Faça, a cada 3 horas, coloque alguma coisa no estômago, suco gástrico, poder, digerir aquilo, e não a sua mucosa gástrica. Pode ser alguma barrinha de cereal? Ok. Uma barra de cereal que tenha com baixa caloria, que não tenha muito aromatizante, que tenha, de preferência, livre, de muita, essas coisas que colocam coberturas de chocolate, de morango, aromatizantes, pode ser também. Eu recomendo mesmo, é você usar, comer alguma castanha, alguma amêndoa, um noz, ou uma fruta com a letra M. Então, pacientes com gastrite, com úlcera, com esofagite, com dispepsia, com refluxo, eu não recomendo. Eu não recomendo jejum intermitente para pacientes que são diabéticos, que utilizam medicamento para diabetes, e que usam insulina. Ah, mas o senhor não falou que é bom para diabetes, que baixa insulina? Para pessoas que não tenham diabetes. Vai te ajudar a prevenir. Por que não pode ficar? Porque pessoas que usam insulina, que usam medicamentos para baixar a glicose, ele já tem, por si só, o risco de ter hipoglicemia, que são aqueles picos de glicose que vão lá embaixo, que às vezes chegam a 40, 30, 20, sabendo que uma glicose ideal seria mais ou menos entre 65 e 100. e uma hipoglicemia, quem já presenciou em algum paciente ou algum familiar ou em si mesmo sabe que é uma coisa que chega a ser assustadora para o leigo. A pessoa começa a tremer, começa a suar frio e tem sensação de desmaio e muitas vezes desmaia e a pessoa fica inerte. Um leigo olhando parece que a pessoa morreu. Aí levam, correndo uma emergência, fazem um sorinho hipertônico, glicosado a 50% e o paciente abre os olhos e volta assim porque deu uma hipoglicemia. Ok? Esses pacientes que vão ficar com muito tempo de privação alimentar, eles já vão ter uma hipoglicemia por si só. Então a pessoa já faz uso de medicamento para diabetes. Eu não recomendo nesse tipo de paciente. Ah, mas é uma diabetes leve, inicial, então um medicamentozinho dose bem baixinho. aí tudo bem. Mas pacientes que usam medicação, que mantêm os níveis de glicemia sempre elevados, usam insulina ou usam altas doses de anti-hipoglicemiantes orais, eu não recomendo fazer. Ok? Eu não recomendo fazer jejum intermitente quem tem labirintite, tonturas e vertígios, porque nós sabemos que esse período de privação alimentar pode precipitar, sim, crises de labirintite. Eu não indico fazer jejum intermitente pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, cirurgia de redução gástrica, redução do estômago, cirurgia para perder peso, porque essas pessoas elas têm riscos de fazer hipoglicemias, baixar a glicose como se fosse um paciente diabético. Ele não é diabético, tanto que geralmente faz a cirurgia bariátrica e a pessoa que era diabética se torna uma pessoa normal que até abandona a medicação para diabetes. Só que ela tem uma tendência para fazer hipoglicemia e às vezes hipotensão. E nós sabemos que a privação de alimento por muito tempo deve causar essas hipoglicemias, ainda mais num paciente bariátrico. Eu não recomendo fazer jejum intermitente pessoas que têm tendência a ter pressão baixa. Hipotensão. A minha pressão fica sempre entre 10 por 7, os pacientes dizem, 10 por 6, 9 por 5. Eu não recomendo porque privação de alimento de jejum por muito período vai causar por si só uma hipotensão e isso pode precipitar e você ter até desmaios e quedas e sensação de muita fraqueza durante o jejum intermitente. Como também eu indico para aqueles pacientes que tiveram problemas de infarto do miocárdio ou tiveram um acidente vascular cerebral isquímico que é o AVC isquímico que estão em tratamento para baixar a pressão e o medicamento não está bem regulado e está baixando demais se você baixar demais a pressão vai faltar fluxo sanguíneo cerebral e você pode ter um outro AVC isquímico ou baixar um fluxo muito intenso das coronárias e você ter um outro infarto agudo do miocárdio ou até sintomas anginosos que são dores torácicas. Eu não recomendo jejum intermitente para pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno depressivo com crises associadas de ansiedade. Por que eu não recomendo? Porque nós sabemos que durante o período de privação de alimento de jejum mais prolongado um dos hormônios que sobe é o cortisol que é o hormônio do estresse que na verdade é muito bem tolerado por pessoas que não têm esse problema mas para pessoas que têm esse problema de ansiedade generalizada depressão com ansiedade uma bipolaridade às vezes um pouco mais aumentada eu não recomendo eu não recomendo o jejum intermitente para pessoas que já tiveram esses distúrbios de anorexia que aquela pessoa que fica sem comer porque ela tem uma imagem do seu corpo que está sempre obesa às vezes a pessoa é magérrima e não come porque ela acha que tem que cada vez emagrecer mais isso é uma doença tem que ser tratada eu não recomendo o jejum intermitente para pessoas que tiveram bulimia que é aquela coisa que tem que comer e depois tem que provocar o vômito ou pessoas que tiveram aquela compulsão alimentar come, 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 come come, come diz eu estou comendo por ansiedade e não para de comer pessoas que já tiveram histórico de anorexia no passado de bulimia no passado ou compulsão alimentar no passado exagerada não recomendo porque já tem estudos demonstrando que essa privação muito longa de alimento pode causar um desejo tão louco de comer que a compulsão alimentar pode ser exagerada depois do tempo que acabar o jejum ou o contrário aquela pessoa que já ficou tanto tempo sem comer vai querer não se alimentar naquele horário que vai ter que deveria comer e isso aí pode retornar uma anorexia ou até estimular uma bulimia eu não recomendo jejum intermitente para pessoas que tem insonia aqui eu vou dar minha dica final a maioria dos jejum intermitentes os protocolos que você vai ver recomenda você evitar a primeira refeição e evitar o almoço e depois a tardinha para a noite fazer a tua alimentação nós sabemos que alimentações depois das 19 e 30 20 horas 20 e 30 horas vai ativar todo o nosso sistema digestivo as células vão ficar ativadas o metabolismo e a digestão vai ficar ativada e isso aí não deve acontecer no turno da noite por isso que nós não indicamos nunca você se alimentar muito tarde ou comer exaustivamente à noite ah mas de vez em quando eu vou numa janta à noite sem problema nenhum sem radicalismo quem me conhece sabe que eu não sou um médico de extremos ok mas se você fizer seguidamente isso aí você vai ter um sono não restaurador você vai se acordar cansado porque vai durante a noite o teu organismo vai ter que ficar trabalhando para poder fazer aquela digestão noturna por isso que o jejum intermitente que eu recomendo é o seguinte você faz a tua primeira refeição pela manhã pela sete 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 trinta umas cinco a seis horas depois você faz a sua segunda refeição que vai dar mais ou menos lá pelas doze trinta treze horas talvez lá pelas dezesseis horas faz alguma alimentação com alguma fruta alguma amêndoa alguma coisa e começa o seu jejum a partir das dezoito horas até o outro dia né você que está um pouco mais preparado começa das dezoito horas até o meio dia do outro dia ou das dezoito você que está começando até as oito do outro dia das dezoito até as dez horas da manhã do outro dia tá porque aí o que vai acontecer quando é que você vai se alimentar você vai se alimentar nas proximidades do almoço e vai se alimentar também à tarde e não vai ter essa alimentação exaustiva de quatro a seis horas no turno da noite ok essa é uma grande dica da parte do jejum intermitente eu preciso que você compartilhe esse vídeo tem pessoas fazendo jejum intermitente que não deveriam estar fazendo por isso que o título do vídeo é jejum intermitente cuidado compartilhe em grupo de whatsapp de facebook vamos salvar pessoas e vidas porque pessoas que tem contraindicação de fazer pode colocar sua vida em risco você que não é inscrito no canal se inscreva faça parte da nossa família do planeta intestino e quem quiser nos seguir lá no instagram é doutor.fernandolemos e no facebook é planeta intestino e até um próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.